Em Ribeirão Preto, familiares e amigos do pequeno João Guilherme Zavanella realizaram uma carreata para pedir que o medicamento que ele precisa seja disponibilizado pelo SUS. Dezenas de veículos participaram da ação que começou na Praça da Bicicleta e se estendeu até o Parque Olhos d'Água. João Guilherme tem apenas três meses de vida, luta contra a AME e corre contra o tempo para conseguir 12 milhões de reais para adquirir o medicamento Zougesma. Doações podem ser feitas através do Pix, o número é um CPF que está aparecendo aí na sua tela, 593-943-738-96.